Sua agenda em Brasília? Nós vamos ter pela manhã, agora pela manhã, uma reunião com vários estados do Nordeste no Fundo Internacional do Desenvolvimento da Agricultura, o FIDA. O FIDA é um órgão da ONU que está financiando aqui no Ceará o projeto Paulo Freire. Nós estamos atendendo em 31 municípios com capacitação dos agricultores e implantação de projetos produtivos. Isso é um recurso emprestado de 40 milhões de dólares e o Estado entra com outros 40 milhões. Então, vamos fazer uma reunião lá no FIDA para poder fazer uma socialização de informações com outros estados do Brasil. E, no horário da tarde, às 14 horas, nós teremos aqui, juntamente com a FAEC, uma reunião, uma audiência com o ministro Francisco Teixeira, ministro da Integração Nacional, onde nós trataremos de questões relacionadas com a seca. Vamos tratar da aquisição de estações de tratamento de água. Nós queremos 132 estações para poder tratar a água de pelo menos 1.500 carros-pipa. Vamos tratar também sobre a questão lá do perímetro irrigado da Chapada do Jaguaribe, a Podi, onde nós queremos ocupar lá uma área de 583 hectares, onde o DENOX pode explorar essa área e a gente vai ceder os pivôs. Nós já temos recurso, que é o recurso da venda do milho, que foi doado ao Ceará, para a gente adquirir os pivôs. Já estamos adquirindo para implantar um sistema de irrigação para a produção de forragem lá na Chapada. E vamos também tratar da possibilidade de ter recurso do Ministério da Integração e do governo do Estado para contratar a perfuração de poços. Há uma demanda hoje muito grande por perfuração de poços, por função da seca, e os nossos equipamentos não são suficientes para atender essa demanda tão grande. Verdade que as perfuratrizes não chegaram ainda e foi só promessa mesmo? Não, o Estado hoje tem sete perfuratrizes através da soídra e o Exército vai receber cinco perfuratrizes. Mas mesmo antes que as perfuratrizes cheguem, o Exército já está fazendo a perfuração dos poços. O que nós vamos ter agora no dia 1º de novembro, sexta-feira próxima, vamos ter uma solenidade lá no Parque da SDA, onde o Ministério do Desenvolvimento Agrário vai estar entregando aos municípios 28 carros-pipa novinhos e 40 caminhões caçamba. É a continuidade da distribuição, porque já foram distribuídas 181 retroescavadeiras e 181 motoniveladoras. E o Estado está aguardando receber mais quatro perfuratrizes, porque há uma dificuldade hoje no Brasil de fabricação dessas perfuratrizes. Por isso que a gente está preferindo fazer a contratação de empresas via licitação para poder aumentar e atender a demanda que é muito grande. Verdade também que as adutoras não chegaram? Não, as adutoras, nós estamos através da SDA, via projeto São José 3, implantando já em execução 160 projetos de abastecimento d'água e estamos também através do programa Água para Todos, já estão em fase de licitação por volta de 400 projetos. E vamos continuar esse trabalho para que a gente possa garantir água para as comunidades. Então, a audiência com o ministro vai ser, hoje já está, o ministro da Integração. Hoje, às 14 horas, com o ministro da Integração Francisco Teixeira, nosso conterrâneo aqui do Ceará. Ok. Mas tudo tranquilo, né? É só isso mesmo, né? Obrigado. Só isso mesmo, né? Só isso.